Música Boa tarde, começa agora mais uma edição do Boletim Informativo. A primeira edição do ano do Intervalo Cultural teve como atração Henrique Gomes, voz e violão. O evento foi promovido pelo Movimento Coral Fevare. Confira como foi a apresentação. Música Fim de tarde, um belo e convidativo cenário entre o vespertino e o noturno. Palco montado é a hora do show. Hoje teremos um especial Johnny Cash, em torno de 10 músicas, desse grande ícone da música americana. Também uma que é outra canção em italiano e em português, claro, para todo mundo poder, talvez, cantar junto, dependendo de se conhecer o artista. Músicas minhas, nesses três idiomas também, e músicas de artistas que me agradam, que eu acho que vão agradar o pessoal também. O Intervalo Cultural também vai ter a parceria do programa Toca Aí da TV Fevale, através das gravações dos programas durante o evento. Uma oportunidade a mais de mostrar os talentos daqui. Esse ano, então, a gente está dando prioridade para performances, digamos assim, de pessoas, alunos, funcionários, professores aqui da Fevale. Nós estamos com as inscrições abertas, para quem, enfim, tem algum toque, algum instrumento, cante, ou tem algum grupo, mas que tenha um vínculo com a Fevale, para a gente, então, conversar e ver as possibilidades, enfim, dentro das datas que nós estamos, que são agendadas para o Intervalo Cultural. Músicas minhas, nesses três idiomas. Baita músico, Henrique.